E hoje, Janete tá aqui com o desfile, como sempre, maravilhoso, né Janete? Obrigada, você é gentil. Não, são lindas as pétalas. Vamos te mostrar, gente, vestidos maravilhosos. Ah, tem muita mulher que gosta de, nessas ocasiões de festa, nem usar calça. Tem calça hoje, né? É, tem uma calça maravilhosa. Teirinha de paixão. Enlouquecidas com esses vestidos, com essas roupas tão diferentes hoje, né? Então, a gente tentou trazer algo assim. Gente, que lindo. Lançamento, que agora já é a coleção outono, não é? Então, são as propostas novas. Olha, você vai amar. Não vou nem falar que você vai gostar, vai amar, quer ver? Vamos começar com a Sueli. Tem muita mulher que gosta de ir na festa com uma calça comprida, né? Claro, claro. Olha que lindo, gente. É um conforto e é muito elegante. Um todinho bordado à mão. Você vê a boca flare, que é uma tendência que continua pro inverno, muito forte. E a cintura mais alta. Evidentemente, todas as propostas agora do outono e inverno. Tá. E essa parte de cima é uma veste. Ela é de tricô. Muito linda. Muito interessante. Com esse trabalho de... Você parece um lurex todo brilhante. É. E as costas, assim, soltas, imitando uma túnica nas costas e na frente ele é mais certinho. Mais justinho. Gente, isso aqui é uma peça só. Ou são duas peças. Fica tão linda, né? Fica, fica lindo. E essa blusa, essa túnica, você pode usá-la com qualquer jeans mais informal. E é uma peça... E, aliás, essa calça, se você usar uma blusa, assim, mais sofisticada, você vai pra um casamento bem elegante. Aí arrasa, é verdade. Porque ele tem conteúdo pra isso, né? Eu vou te dizer que essas duas peças a gente devia ter no armário. Com certeza. Qualquer saída, você quer sair bonita, vai pra um casamento, vai pra uma festa, você arrasa. Exato. Inclusive pra viajar, né? Nossa, linda. Muito bom. Muito bonita. Parabéns. Obrigada, viu, Sueli? Agora, a Anne tá num vestido que é lindo. Aí eu falei pra Janete, Janete, esse vestido é maravilhoso. Aí você me disse que é de quê? É jeans. Gente, é jeans esse vestido? Mas é um jeans que não deixa dúvida. É pra quebrar, né? Pra botar pra quebrar. E ele, ao mesmo tempo, tem uma quantidade certinha de elastano que fica certinho. E a riqueza, você vê todo esse trabalho, esse tacheamento todo dele. Essa roupa, eu imagino até um casamento chiquérrimo. Uma menina sofisticada que tem um porte como a Anne, pode usá-lo pra qualquer situação. Ele é muito bonito. E veja bem, que são roupas que não saem de moda, não é? Uma roupa dessa, ela vai poder guardar, usar depois. E vai pra uma festa, vai pra uma formatura, vai pra um jantarzinho, uma balada. Não tem o que... Eu gosto muito das suas roupas justamente por isso. Você tem uma pegada da moda, de cores, alguns detalhes, mas sempre de uma forma que a gente pode usar em qualquer situação. Porque não está mais pra comprar e deixar no armário. Ah não, usar uma vez e guardar não dá, né? A situação não permite mais. Não, não permite mesmo, né Janete? E tá lindo demais esse vestido. As costas, com decote. Olha, gente, que lindo. Muito bonito, olha. Ele é bem exuberante, né? Muito chique, né? Arraso. Obrigada, viu, Anne? Agora, a deusa. Num vermelho maravilhoso. Olha que lindo esse. Pois é, essa roupa, você não imagina. Chique, hein? Ela é uma malha, você vê. É malha? Uma malha, uma malha grossa, com bastante textura, não marca o corpo de jeito nenhum e forma uma roupa de festa chiquérrima. Agora, tem muita festa em sítio. Também. Os casamentos de praia, hoje em dia, que estão na moda. Essa é uma roupa que também não tem o que deixar parada. Ela vai servir pra tudo. Muito linda. E o tule, ilusão, que dá toda essa leveza, você vê essas... Parece que é vazado, né? Exatamente. Dá um toque muito sofisticado. E ao mesmo tempo, qualquer mulher de qualquer idade vai poder usar, né? De uma jovenzinha até uma mulher gostosa de uns 40, 50 anos pode usar. Agora, olha essa carteira, essa clutch. Que linda também. Porque quando a gente imagina um vestido, você pensa assim, ah, mas isso eu vou ter o vestido, o resto não. O bom da Janete, que lá você tem, sai prontíssima, né? Tem, tem. Com os adereços, né? Os brincos estão lindos, as carteiras. Muito lindos. Nós recebemos, aliás, essa semana umas muito lindas. Muito bonito mesmo. E o preço bom, viu? Não são caros. Mas a sua loja, eu acho legal também por esse motivo. Tem pra todos os bolsos, né? É, tem que ter, não é? Tem que ter. Na atual conjuntura. É verdade, mas eu te conheço há mais de 20 anos, hein? Você sempre teve isso em mente. Obrigada. E isso é legal, você não vai, não desagrega, você junta as pessoas, né? Não, não precisa, precisa. Muito bom. Obrigada. Deixa eu mandar um beijinho pro filho da Deusa que faz aniversário hoje. Luiz Felipe, né? Quantos anos ele faz, Deusa? 17. Ah, filhinho, 17 anos. E é lindo, viu? É lindo. É, falou que era meu fãzinho, eu falei, ah, que legal, deve ser pequenininho, 17 anos. Um beijo pra você, viu, Luiz Felipe? Muita paz, muita saúde, muita felicidade. Parabéns, Luiz Felipe. Se puxou a mãe, é lindo. O pai eu não conheço, não dá pra eu falar, né? Não, puxou a mãe, puxou a mãe. Obrigada, viu, Deusa? Dá um beijo nele. Agora, a Carla. Que lindo esse vestido. Você observou que tonalidade diferente? Ele é um cinza, né? Ele não é bege, ele não é um fende. Ele, pra mim, de vez em quando bate um rosadinho. Ele é muito... Às vezes um cinza na barra, né? Exatamente, ele é muito, uma cor muito interessante. E tem uma linha, uma coisa que alonga o bordado dele, você vê, é todo em vertical, então dá uma alongada, né? E ao mesmo tempo a cintura é tão marcadinha... Exatamente. ...que deixa a gente mais magra, né? Claro, com certeza. E esse, pra um altar, fica maravilhoso. Muito lindo. Não deixa nenhuma mãe desconfortável. Tem uma roupa gostosa, chique. Agora, eu não sei se você em casa conseguiu reparar, eu tô aqui de pertinho, tô vendo. Embaixo, tem um vestido que é uma renda, a saia, olha. É. Então, fica uma nuance por baixo. Linda, né? Nós estamos usando muito desse subterfúgio agora pra dar uma riqueza na roupa. Muito linda. E ela não fica pesada, fica bonita e quando bate a luz, né, dá aquele reflexo. É, dá uma nuance, né? Muito linda. Obrigada, viu, Carla? Agora, a Kelly, que parece uma princesa nesse vestido. Olha que coisa linda. Você sabe que esse ano os metálicos voltaram à moda, né? Tudo que é metálico está na moda. Então, esses tons, assim, de meio dourado, meio um nude, mas um nude quente, né? Você vê que ele não é apagadinho. É, muito tão clarinho, né? Ele é muito rico. E o trabalho bordado dos strass está, assim, riquíssimo. Essa, essa, essa... Golinho, né? Essa cava, essa gola, isso deixa a mulher muito feminina, muito bonita. Ao mesmo tempo que dá conforto, você vê que ele está diferente, né? E esse vestido é maravilhoso. Ele é. E como você sempre diz, não é só a parte da frente que está lindo. Vou pedir para a Kelly dar uma viradinha, Kelly, só para a gente ver as costas, olha. Olha que lindo, tá vendo? Gente, maravilhoso. Você sabe que se eu sempre falo, quem quiser, a gente fecha as costas, bosta um tulizinho. Não vamos deixar nenhum marido descontente. Ah, não, ficou lindo. Parabéns. Obrigada, viu, Kelly? Agora, Andréia Miura, esse vestido está um arraso. Ele não tem grandes efeitos, mas ele é lindo, né? Não, ele é lindo. Essa, essa proposta dessa saia com movimento, com esse meio transpasse, esse jogadinho, está muito bonito, né? E dá, dá também um, uma, uma juventude, uma juvialidade, não é? A parte de cima, você vê todo bordado, as costas, essa cor é muito linda. Você vê que ele é um tule liso e depois é todo reportado para dar esse efeito lindo. Maravilhoso. Com as aplicações de renda. É uma roupa, sabe, essa é a roupa que a gente pode fazer até 54, com várias cores, colocar a manga, é aquela roupa que eu consigo dobrar do jeito que eu quero. Muito linda, obrigada, viu, Andréia? Agora, a outra, Andréia, num vestido azul, num tom maravilhoso. Nossa. Olha este busto que bordado lindo, né? Lindo, lindo, lindo. E meio assim, meio em diagonal, que eu digo que sempre emagrece, deixa um colo muito lindo. Olha o efeito no vídeo como está bonito. No vídeo, né, foi maravilhoso. Esse tom eu o chamo de carbono, porque ele não é o bique, né? É verdade, é. Eu o chamo de carbono. É uma cor também enfeita muito. A manga que toda pessoa gosta, né, da manga que dá uma tranquilidade. Eu me sinto segura com manga, então eu sei. É, ou então, a gente vai daqui a pouco entrar no tono de verdade, né? Claro, claro. Noites um pouquinho mais frias já é o suficiente para proteger. E também você vê a saia com essa sobreposiçãozinha que dá uma cascata, eu acho muito elegante. Maravilhosa. Obrigada, viu, Andréia? Agora, a Mônica, no outro vestido vermelho, mas gente, olha quanto que é esse bordado sobreposto na renda. Como valoriza, né? Muito, muito valoriza. E são dois, três tipos de renda que a gente vai aplicando para deixá-lo mais importante, mais rico. E essa roupa, por ter, assim, o corpo comprido, também deixa qualquer mulher muito bonita. A manga, o decote, tudo perfeito para uma mãe que quer ficar chique e não quer, assim, sabe, ficar muito desnuda, ele é perfeito. A gente reborda, se precisar, tira a manga, porque tem gente que quer um vestido bordado. Esse dá para um casamento durante o dia, mas se a pessoa quiser brilho à noite, a gente bota para quebrar de brilho. Olha, o bom da Janete também é isso. Quer manga, põe manga. Quer tirar manga, tira a manga. Quer mais bordado, borda mais. Abre o decote. Abre o decote. Quer fechar o decote, fecha o decote. Claro. O importante é que você saia de lá linda. É, e a gente tenta agradar, não é? Porque a cliente tem que se sentir bem. Ah, tem mesmo. Verdade, mas ele está lindo. Obrigada, viu, Mônica? Agora, a Sueli. Ai, que lindo. Gente, esse vestido é riquíssimo, né? Haja bordado, né? Meu Deus. Todinho à mão, é uma riqueza. O bordado, você vê, ele é todo alto relevo, não é? Para fazer isso vai muito material, inclusive. Vai mesmo, demora muito para bordar um vestido fresco. É, inteirinho, inteirinho, não tem assim o que falar. É de uma riqueza, de um charme, uma roupa também que pode ser o altar mais maravilhoso que está perfeito. Ah, você vai arrasar. É, é. Vai fazer inveja. É. Em todo mundo da festa. Muito lindo. E a tal história, se a mãe quiser manga, a gente vai colocar. Dá para pôr, né? Mas a cor dele é interessante também. Ah, não, ele está maravilhoso. É um prata, mas um prata meio envelhecido, muito lindo. É, e o bordado, hora você vê mais brilho, hora fica um pouco mais opaco. É, é. Muito lindo. Você viu que o bordado segue assim, que nem se fossem uns galhos. Eu achei muito lindo. É. Muito bonito. Obrigada, viu, Sueli? E a Anne, agora para encerrar o desfile. Ah, ele por baixo é mais curtinho. Esse já é, esse já é. Que lindo. É, observa que é um tom novo, já está indo para um marronzinho, esse também é uma tendência. Parece um chocom. Ah, exatamente. Ah, horas você vê, parece que é um tom avermelhado, bonito, né? É, são tons, são, como é que fala? São nuances, né? Novas, não é? Que cheio. E aqui tem uma coisa, se precisar forrar, tudo bem, nós vamos forrá-lo sem problema, mas também ele é muito rico. E esse, você vê que as costas já são cobertas, apesar de ser decotado, mas ele é perfeito. Mas tudo bem, você vê o forro da saia sendo mais curtinho, mas você não consegue nem visualizar o formato da perna. Não, não, não. Porque embaixo tem uma quantidade tão grande de tule, né? De tule, tem, tem, tem. Olha que rico, gente. É. E a Ana está vestindo muito bem essa roupa, está perfeita, não é? Ela arrasa. É verdade. Você vê, essa roupa também é a tal história. Se quiser forrar aqui a parte do estômago, qualquer pessoa de qualquer idade pode usá-lo, É verdade, muito lindo. Vou pedir para as meninas todas entrarem e lembrar, gente, que lá na Janete Modas tem roupa festa? Tem, para todos os bolsos, mas também tem moda dia a dia. Então, tem muita gente que fala assim, ah, eu queria, adoro o corte, o estilo, mas será que tem calça jeans, calça de alfaiataria? Tem, tem desde camisetas básicas até vestidos fantásticos assim e para todos os bolsos também. Então, dá um pulinho na Janete Modas, na rua Gaspar Soares, 314, Gaspar Soares, 314. O site, anota aí, www.janetmodas.com.br. Qualquer informação, 011-2973-2282, 2973-2282, é só você encontrar, entrar em contato com elas. Ah, legal lembrar também, gente, que lá tem as consultoras para te orientar direitinho o que de fato fica melhor para você e o que não está caindo legal, porque vocês são muito sinceras, né? Não, tem que ser, né? Tem que ser. O cliente tem que voltar, não é? Tem, por isso que a freguesia é de muitos anos, né? Pois é. Quem ajudou? Eu preciso agradecer o Valdo Costa, os cabelos estão lindos. Arrasado. E o Luciano Almeida cada vez melhor, está maravilhoso. É verdade, é que fantástica. E você, querida. Também eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada, isso é uma lembrancinha para você. Ah, eu vou abrir. É uma clutch. Olha, eu tenho uma coleção de clutch by Janete. Ai, que chique. Essa é diferente, dá para usar de dia também. Que linda, obrigada. Usa com saúde. Obrigada, obrigada. Obrigada, você precisa... Oh, gente, agora precisa não, que para a gente é um prazer já que você vem, viu? Não, obrigada. Eu que me sinto feliz. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigado.